Olá, turma! Tudo bem com vocês? E nós hoje, eu e Jonatas, estaremos ensinando vocês uma coisa muito importante e muito legal, certo? Antes da nossa aula começar de verdade, olha só o que a Pró trouxe de novo aqui. Quem lembra? Quem lembra dessa caixa? Só que hoje não é listagem. Essa caixa surpresa aqui tem algo cheiroso e vamos começar a nossa aula por essa caixa. Mas antes, vamos lá para o nosso calendário, ok? Vamos lá! Aula 35, 6 de maio, quinta-feira. Hoje, matemática e ciência da natureza e o tema é higiene da cabeça aos pés. Eu acho que é por isso, ó, que a caixa está cheirosa. Vamos lá! Mês de maio 2021 e os dias estão correndo. A data 6, o dia quinta e hoje nós vamos falar sobre higiene. Por que que ela é importante para a nossa vida? O que sabemos sobre ela? O que podemos melhorar? Como classificamos os nossos hábitos? E antes da próxima sequência, vamos ver o que tem aqui? O que é isso, gente? É uma bucha vegetal. Para que serve uma bucha vegetal? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Sabonete. Hidratante. Shampoo. Shampoo. Creme dental. Escova de dente. Tá, tá tudo plastificado, tudo bonitinho, porque nunca foi usado. Cotonete. Talco para combater chulé. Condicionador. Condicionador. Desodorante. Fio dental. Desodorante. Escova de cabelo. Calcador. Corcador. Uma tesoura para as unhas. Conspeisτα. Um cortador de unha. e uma lixa para as unhas. Pronto, a caixa da prótron está vazia. Higiene é o conjunto dos conhecimentos e das técnicas que evitam doenças e ajudam a conservar e fortalecer a saúde. A gente pode classificar agora, nesse momento, em dois tipos. A pessoal e a coletiva. Esses itens todos que a pró distribuiu aqui em cima da mesa, eu vou mostrar o que está sendo mais utilizado ultimamente. A pró não estava dentro da caixa porque se fica aqui em cima da nossa mesa, ok? É o álcool 70 ou álcool gel. Devido à pandemia, nós começamos a utilizar bem mais o álcool para fazer a sepsia das mãos e nos livrarmos dos germes, ok? Mas quando se fala de higiene, higiene significa a limpeza, o asseio da pessoa, do corpo da pessoa ou do ambiente onde ela está. Seja o quarto, seja a sala, seja a casa, seja a rua, o bairro, a cidade. Ok? Então, todos esses itens. O nosso tema hoje é higiene da cabeça aos pés. Então, nós temos produtos para lavar os cabelos, pentear os cabelos, nós temos higiene da boca, fio dental, creme dental, escova de dente, nós temos a buchinha para esfregar, para tirar as células mortas, que deixa a gente com a pele feia, sabe? Isso aqui renova a nossa pele, e se você comprar da natural, melhor ainda. Nós temos desodorante, sabonete, o hidratante, para deixar a pele hidratada, porque quando a gente toma banho, que a gente lava, principalmente com a bucha, a pele vai precisar se renovar, ficar bem protegidazinha. Então, o hidratante é legal da gente usar. O cotonete, criança não usa cotonete sozinha, viu? Quando a gente lava a orelha, é na hora do banho. E o cotonete a gente limpa por fora. Só quem pode mexer lá no nosso ouvido, é um adulto ou um médico. Certo? Para a gente não ficar com o ouvidinho doente. E nós temos tesoura, esse cortador, geralmente os homens preferem, e os meninos preferem cortar as unhas com ele. E a lixa, para quando a gente, depois que a gente cortar, a gente dá uma lixada, para não ficar arranhando a gente. Esses itens, eles são muito importantes, para conservar a nossa saúde. A higiene, ela faz parte da nossa rotina. Qual é a nossa rotina de manhã? Quando você acorda de manhã, a primeira coisa que eu faço para a Hélida, é abrir o olho. É isso aí. Mas quando a gente abre o olho, o olho está lá todo cheio de... remela, né? Não vai passar o dia todo com o olho. Cheio de remela. Então, a gente começa com a higiene. A gente vai, toma um banho, lava o rosto, escova os dentes, mentir o cabelo. Não é isso? Isso aí. Isso é uma coisa diária. A gente precisa estar fazendo essas coisas todos os dias. A higiene pessoal, que a gente usa esses produtos, e hoje, por conta do Covid, a gente usa bastante o álcool nas mãos. O que que acontece? A gente precisa dessa manutenção do corpo. Pensa aí. Olha só. Olha a situação. Você dormiu, tomou banho ontem para dormir, acordou, não tomou banho, não escovou o dente, não penteou o cabelo. Quando for de noite, como é que você não vai estar? E aí, já imaginou a pro Hélida desse jeito? Misericórdia. Os hábitos de higiene, como o banho, escovar o dente, todas essas coisas, são hábitos diários mesmo, a gente tem que fazer todos os dias. Na hora do banho, a gente tem que lavar a orelha, as dobrinhas, esfregar atrás, lavar o umbigo, sempre com água e sabão, mas a gente não pode colocar nada dentro do umbigo. Certo? A gente não pode passar nada que seja pontudo, duro, que nem colocando essas coisas, a gente não pode pôr no umbigo. A gente pega ou uma esponjinha, na hora do banho, ou a pontinha da toalha, molhada, e passa no umbigo, para tirar qualquer sujeirinha. Mas nunca, não pode, de jeito nenhum, colocar, tipo, bocal de paneta, paleta, nada dessas coisas. Nem no ouvido, e nem no umbigo. O cabelo, a gente precisa lavar o cabelo. Tem gente que lava todo dia, tem gente que lava cada dois dias, tem gente que lava cada três dias, isso depende muito do tamanho do cabelo. Tá bom? Então, o cabelo, na verdade, ele precisa ser penteado todo dia. Mas lavar, você lava conforme a necessidade do seu cabelo. O corpo precisa ser bem lavado, com água e sabão, o sabonete, e uma esponja, como a Pró falou no início. A esponja é para remover todas as celulazinhas mortas. Sabe quando a gente está com a pele bem, cinzentinha, parecendo que a gente estava guardado, que nem livro, lá na estante, fica aqueles, vai se não estar cheio de pozinho, quando a gente passa a unha assim, chega, fica a marquinha, justamente. Então, a lei está cheia de células mortas, e a gente precisa remover. E os pés? A Pró vai falar sobre os pés, porque existem doenças, que se a gente não cuidar dos pés, elas aceleram. Por exemplo, as pessoas que têm diabetes, precisa cuidar muito bem dos seus pés, precisa enxugar bem, deixar bem sequinho, não deixar úmido entre os dedos. As pessoas que têm problema de pressão alta, mas vocês são crianças, não tem, a maioria, graças a Deus, não tem problema de saúde, assim, por que a gente tem que enxugar o pé bem direitinho? Porque senão, a gente vai precisar usar muito isso aqui, o talco de chulé. Quando a gente deixa o pé úmido, e calça o sapato, um tênis, põe uma meia, ali onde está molhado, vai encher de micro-organismos, bactériazinhas. E eles vão ficar ali, tudo abafadinho, e vai começar a deixar um mau cheiro no pé, igual como é nas axilas. O suvaco, quando a gente não enxuga bem direitinho, a gente vai deixar que os micro-organismos façam uma casinha ali, aí ele vai morar, e ele vai aumentar a casinha dele, e vai aumentando a quantidade de micro-organismos, e a quantidade do cheirinho. Então, a gente não quer esses cheirinhos estranhos no nosso corpo. Então, a gente precisa cuidar bem dele. A higiene no banho. Olha a situação desse menino. Ele está limpo, está sujo, gente. Parece que foi brincar de cobra, né, e passou por baixo da terra. Está sujo, da cabeça aos pés. Não tomar banho. Não lavar e pentear os cabelos. Não lavar os pés entre os dedos. Pode causar micose, que a gente chama de frieira. Tem umas coisas ali, né, que dá entre os dedinhos. Lesões na pele, que fica parecendo que é machucado, fica vermelho, solta, desclama, e muitas outras doenças. Inclusive, infecção urinária. A infecção urinária, ela é causada principalmente por a gente não ingerir água, por a gente beber pouca água. Mas existe, sim, um tipo de infecção urinária quando a gente não faz a higiene perfeita do nosso corpo. E quando a gente usa roupa muito apertada, roupa suja. Então, a gente precisa cuidar da higiene do nosso corpo. Tanto do banho, de secar, ok? E de manter sempre a roupa, principalmente a roupa de baixo, limpinha. Para a gente não ficar dodói, ok? Quando nós utilizamos todos os nossos produtos de higiene, aqueles que eu tenho na minha casa e que eu fico bem limpinho, o que acontece? Eu fico assim. Olha como ele está diferente. Não parece até que é outro menino? Isso. Tomar banho é cuidar de todo o corpo e principalmente da pele. A nossa pele é o maior órgão que nós temos. Ele precisa ser bem cuidado. O banho evita assaduras, micose, mau cheiro, sarna, infecções urinárias e outros problemas de saúde. Lembra que não é a falta de banho que vai dar infecção urinária. Preste atenção. É quando a gente não faz a higienização do corpo direito ou usa roupas sujas que estão lá que já foram usadas. E quando a gente usa roupa muito apertada, a gente tem que usar roupa confortável, a roupa que dê no corpo da gente e fique bem. Nada de roupa muito apertada, nada de usar roupa que estava pelo chão, essas coisas não podem. A gente precisa preservar o nosso corpo, a nossa saúde, tá bom? Olha para essa mão. Essa mão pegou lá no corrimão do ônibus, pegou num corrimão de escada, pegou no portão, na chave, em dinheiro. Aí a criança, o adulto, tá com a mão desse jeito, aí vai, roer as unhas, ou passar o olho, ou chupar o dedo. Todos esses bichinhos que você tá vendo aí nessa mão, vão todos para dentro do seu corpo. E aí você vai ficar dodói, vai ficar cheio de germes e bactérias, vai ficar gritado mais vezes, vai ficar resfriado mais vezes, vai desenvolver alergia, e fora outras coisas, né? Aí, quando nós usamos a higiene das mãos, lavar as mãos bem lavadinha, e hoje em dia, usar o nosso amigo álcool gel, o que que acontece com a sua mão? A mão vai ficar limpinha. E nós precisamos também deixar as unhas do tamanho ideal e escovar. Por que escovar a Pro Hélida? Deixa eu mostrar a unha da Pro aqui. Esse espaçozinho que tem entre a unha e a carne do dedo, quando vocês estão brincando de gude, ou brincando de comidinha, ou fazendo qualquer brincadeira lá que tá brincando na terra, além de entrar à terra ali, vai ficar cheio de bichinhos, os micro-organismos. Os bichinhos que a Pro fala é micro-organismo, é germe, tá bom? Não é que vai ter uma formiga lá dentro da sua unha, não. Então, o que que acontece? A gente precisa lavar com a escovinha. A minha escovinha ficou em casa. Mas você pode usar uma escova de dente antiga que você não usa mais, que não usa mais pra lavar a parte de trás da unha, entre a unha e o dedo. As nossas mãos precisam estar sempre higienizadas, porque por mais que a gente tente se controlar, de vez em quando, tá a gente com o dedo na boca, principalmente criança que rói unha ou chupa o dedo. Aí você brincou na terra, tá lá com a unha toda pretinha, toda encardidazinha, aí você tá lá chupando o dedo ou coindo a unha. Vai ficar doentinho. Quem conhece esse bichinho aí, agora esse bichinho aí, gente, dá trabalho pra sair, viu? Quando nós não cuidamos do nosso cabelo, quando a gente não lava o cabelo com frequência, quando a gente não penteia ele direitinho e não usa o pente fino, o que que acontece? A gente pode criar caspa, tem uma caspa bem pretinha que ela dá bem grande o nome, eu acho que é queborreia, então a gente precisa cuidar do nosso cabelo, porque esse bichinho aí chamado piolho, esse bichinho, ele chupa o nosso sangue, deixa a criança doente, anêmica e outra tem época que o piolho ele fica tomando conta tanto da cabeça da criança que tem criança que precisa mesmo cortar o cabelo bem curtinho ou ainda rapar a cabeça. Então, pra evitar de perder os cabelos lindos de vocês, mantenham sempre o cabelo bem limpinho, penteado, menina de cabelão, em casa, gente, eu fico de popinha ou de trança. Por quê? Porque eu pentei o meu cabelo, então eu prendo quando eu preciso sair é só soltar. Certo? Mas assim, a gente precisa cuidar do cabelo. A Proelida fica gripada com facilidade porque a Proelida tem renite. Então, quando o tempo tá se mudando, fica quente, fica frio, chove, faz sol, a Proelida sente isso. Então, eu não lavo o meu cabelo todo dia. A Proelida lava o cabelo dia assim, dia não. Mas eu pentei o meu cabelo todo dia, eu prendo o meu cabelo pra que a gente não venha desenvolver esse bichinho. Precisamos sim utilizar produtos para lavar o cabelo, pra gente ficar com os cabelos bonitos também, mas acima de tudo saudáveis e limpos. As meninas vão ficar com o cabelão da Rapunzel, cabelo limpo e bonito e os meninos com aquele cabelinho cheiroso que toda vez que entra na sala as flores chega assim, beija, faz, ô que menino cheiroso, meu Deus. Não é verdade? E um agora que todo mundo gosta. Levanta a mão aí quem gosta de comer doce. Hummm. Todo mundo gosta de comer doce. Mas quem é que escova os dentes todas as vezes depois que mastiga a bala, o pirulito, que fica lá com o chicletão. E aí, depois das refeições, quando você toma o seu café, que você almoça, que você janta, tem escovado os dentes direitinho? Olha pra esse dentinho como tá triste. Ele tá ali, ó, segurando suas balinhas. Mas ele tá triste. comer muitos doces e não escovar os dentes frequentemente e nem a língua. A gente precisa escovar a língua, aqui a bochecha, o céu da boca. Senão a gente vai desenvolver cárie, mau hálito e outras doenças da boca. A higiene bucal, a higiene bucal é a higiene da boca, ela é preventiva. A gente cuida da boca e a boca fica saudável. Os produtos que nós usamos para a higiene bucal. Fio dental, a escova, a pasta, o enxaguante bucal. A gente precisa ir ao dentista fazer uma aplicação de flúor, certo? Pra nossa boca ficar saudável e o nosso dente ficar assim, feliz. Escovar os dentes após as refeições, utilizar o fio dental, o enxaguante bucal, ir ao dentista regularmente, os postos de saúde dos bairros oferecem o serviço de dentista e consumir. Consumir é comer, tá bom? Na última aula de ciências, nós passeamos na feira livre e vimos que não é tão difícil nem tão caro se alimentar de um jeito mais saudável. A gente precisa consumir menos açúcar, menos doce e aumentar a quantidade de frutas e verduras pra que a gente tenha um organismo mais forte e os dentes mais fortes também. O lavar as mãos, como a Pró já falou, é importante. A Pró tá sempre falando do lavar as mãos porque a gente tem o costume de estar pondo a bendita das mãos na boca e nos olhos. e a gente coça o olho, a gente põe a mão na boca e a mãozinha tá lá suja, que a gente pega em qualquer coisa. Então, as mãos precisam sempre estar higienizadas e secas. O jeito certo de você lavar a mão é pôr um pouquinho do sabão do detergente na palma da mão. Você vai esfregar palma com a palma e depois assim por cima da mão depois entre os dedos assim ó gente certo? Depois vai pegar o polegar e torcer assim ó com força não para machucar sua mãozinha tá bom? Esfregar bem o sabão assim nas mãos enxágua verifica se a unha não está com sujeira aí faz assim ó pega os dedinhos e passa assim na palma da mão para lavar enxágua e seca seca bem a mão porque se você lava a mão deixa ela molhada e pega em qualquer lugar a sujeira que está naquele lugar volta toda para a sua mão tá bem? A falta de higiene contribui para o aparecimento de muitas doenças e um exemplo delas é a contaminação e é o contágio do covid as pessoas espirram tosse chegou lá no lugar você põe a mãozinha pega de repente você está lá com a mãozinha cheia de vírus de bactérias de germe incluindo o coronavírus então mantenham as mãos bem limpas que parte do corpo é essa? a orelha ou o ouvido o pé a axila nariz e nós temos um produto específico para cada um limpar a orelha cuidar das axilas que vocês só chamam de suvaco cuidar do pé e do nariz o jeito certo de limpar o nariz é com papel ou lencinho certo? e nunca enfiar o dedo no nariz se você tiver com a unha grande pode cortar seu nariz e ferir por dentro então depois que você limpou seu ouvido depois que você limpou seu pé depois que você limpou seu nariz o que que você tem que limpar também? viu? que a higiene das mãos ela tá presente todo o tempo em todo lugar? a falta de higiene ela contribui pra esses tipos de doença a escabiose ou a sarna é um bichinho que a gente não enxerga e ele vai se alimentando das células mortas e quando você vê que tá todo vermelhão fica igualzinho a isso aí gente e vira feridas grandes que precisam ser cuidadas então a higiene previne o aparecimento desses tipos de doença e a falta de higiene ela contribui pra que essas doenças apareçam escabiose ou sarna a pediculose que é o popular piolho a cárie proelida que bicho feio foi a prótulose bem real que é pra vocês lembrarem que precisa escovar os dentes com mais frequência as doenças do pé o pé de atleta ou a frieira a rachadura essas coisas precisam ser bem tratadas e o mau hálito ou a litose a próxima eu só trouxe essas bem pouquinhas então a higiene do corpo é necessária pra que a gente evite tudo isso aqui tá bem e temos também a higiene coletiva a higiene coletiva é pra que a gente possa cuidar da higiene do ambiente quem lembra da sala de aula tem as tias dos serviços gerais e elas quando você chega na escola a escola já está varrida as cadeiras estão limpas não tem lixo na sala não tem lixo no corredor o lugar lá do refeitório do lanche onde vocês costumam fazer o lanche tá tudo tão limpinho tudo tão organizado tem lixeira na sala de aula tem lixeira na área da escola por que isso? porque a higiene do ambiente mantém a nossa saúde imagina se você chegasse lá na sala de aula que tivesse lixo espalhado por todo lugar papel de bala papel rasgado garrafinha se ninguém nem passa e essa prática de higiene coletiva tem que começar aonde você mora se você cuida da higiene do ambiente de onde você mora você leva pra todos os lugares eu gosto muito de bala de maçã verde eu sempre tenho uma bala na bolsa se eu não achar lixeira o papelzinho da minha bala ou fica na minha bolsa ou fica no meu bolso a PRO não tem saia e nem calça sem bolso por que? porque eu só jogo lixo na lixeira quando a PRO tá trabalhando sempre tem uma lixeirinha do lado a PRO cortou o papel a massa e põe lá pra não deixar espalhado dentro de casa cama arrumada quarto varrido cozinha limpa tudo direitinho o que que isso vai fazer de bom pra mim PRO? vai conservar a sua saúde vai conservar a saúde das pessoas que estão dentro de casa manter a casa limpa e arejada arejada eu vou deixar a porta e janela aberta pra que o vento possa entrar e circular isso mantém a nossa saúde a gente precisa se preocupar com a higiene do corpo e também se preocupar com a higiene do ambiente que nos rodeia seja a nossa casa seja a escola seja o lugar que for aonde você estiver nós precisamos preservar a higiene naquele local e cuidar da higiene nos ambientes onde pessoas circulam e onde muitas pessoas convivem é um dever de todos não é obrigação somente não é somente o gari que tem que varrer a rua que tem que juntar o lixo não se você estiver passando pela sua rua e você vê uma garrafa jogada no chão você pega lá a garrafa põe na lixeira separa se for de plástico de vidro essas coisas todas e depois lava sua mãozinha tá bem mas a mesma coisa dentro de casa a mesma coisa é na escola é dever de todos nós porque quando um fica doente num ambiente todo mundo fica doente já viu quando tem alguém gripado na sala de aula aparece um gripado na segunda-feira na quarta-feira tem cinco na sexta-feira tem dez a mesma coisa quando eu cuido de mim eu ajudo a cuidar do outro e quando eu cuido do ambiente eu tô cuidando de todo mundo olha pra situação dessa rua tem lixeiras mas o lixo tá todo espalhado agora olha a diferença a cozinha olha pra aqui entendeu? isso é a higiene coletiva é a higiene do ambiente isso aqui é um corredor de escola você já imaginou chegar na escola e encontrar assim? geralmente quando você chega está assim dos parques e dos jardins as pessoas saem comendo e jogando lixo à toa mesmo tendo lixeira e a gente precisa conservar a natureza preservar a natureza conservar o ambiente e preservar o ambiente conservar é manter limpo e preservar é tomar atitudes antes que aconteça alguma coisa outro corredor de escola olha a diferença nós precisamos uma outra coisa que a Pró trouxe é sobre o lixo doméstico quando as pessoas juntam muito lixo na rua e colocam fogo ali está prejudicando a saúde de quem mora naquela lugar o lixo ele produz muitos micro-organismos e produz um líquido chamado chorume aquele líquido é nocivo para a gente quando a gente coloca fogo no lixo aquele líquido queima sai aquela fumacinha preta quando a gente respira aquela fumaça a gente vai adoecer a gente vai ficar doente não se queima lixo doméstico não se coloca fogo em lixo por dois motivos o primeiro porque é crime ambiental certo e o segundo porque a gente vai adoecer se respirar aquela fumaça que invade o ambiente da queimada do lixo olha as ruas quando a gente não cuida do lixo entope as bocas de lobo quando chove acontece isso ou os animais vão botucar o lixo vão mexer vão comer o lixo e essas coisas não podem acontecer outra coisa que é muito importante sobre a higiene coletiva é a seleção do lixo na escola você vê lixeira azul lixeira verde lixeira amarela lixeira vermelha e uma lixeira marrom não é verdade? isso cada cor recebe um tipo de lixo o resto de comida vai pra uma lixeira o papel pra uma lixeira o vidro pra uma lixeira o metal plástico papel e as vezes na pressa a gente até se confunde pega o papel da bala e coloca na lixeirinha do papel papel comum que aquele papel da bala é um plasticozinho e você pega a latinha e joga na lixeira de vidro e a gente faz a maior confusão quando a gente for descartar o lixo para um pouquinho olha a lixeira identifica pela cor identifica pelo nome e coloca o lixo no lugar certo a seleção e a reciclagem de lixo ele diminui a quantidade de lixo que é jogado na natureza gera emprego e a gente pode melhorar e muito a prática da higiene coletiva de uma forma que todos sejam beneficiados com isso você já imaginou você andar pela rua e se bater com esse mundo de lixo a profissão do gari ele é tão importante para a sociedade porque são eles que recolhem e transportam o lixo que ficaria jogado nas cidades quando o carro do lixo atrasa um dia a nossa rua fica daquele jeito agora você imagina se não existisse essa profissão se não existissem os garis os motoristas do carro do lixo como seria a nossa cidade como seria a nossa rua já imaginou porque o ser humano produz muito lixo as ruas não teriam condição de a gente passar infelizmente não existe um modo definitivo de tratar o lixo urbano a reciclagem a seleção do lixo é importante a gente precisa praticar porque quando a gente faz isso a gente diminui essa quantidade de lixo que é dispensada na natureza o lixo hoje em dia só tem um tratamento para ele é recolhido das ruas e levado para os aterros e lá existem os baldaneiros que são as pessoas que recolhem e separam o lixo para poder ter uma renda extra mas se você separar o lixo desde casa um saquinho para papel um saquinho para o plástico um saquinho para o metal e o resto de comida que fica lá se você não tiver um animalzinho para se alimentar dele das sobras quando a gente faz esse tipo de prática a gente tem essa atitude de separar o lixo quando vai para o aterro a gente já diminui o trabalho que os baldaneiros terão de separar o lixo lá no aterro isso aqui gente é um problema muito sério a falta de higiene coletiva olha a quantidade de urubu fora que a gente não dá para ver os ratos mas os lixos quando são dispensados assim eles acumulam muitos bichos temos ratos cobra escorpião porque ele gosta de ficar em entulhos então esses animais eles vão fugir para algum lugar e eles acabam indo para a nossa casa fora o mau cheiro e como a prof falou no outro slide o chorume você vê que aí é um lugar verde e se a gente joga o lixo à toa assim o líquido do lixo vai contaminar o chão então tudo que você plantar naquele chão já vai nascer doente vai contaminar a água que está no solo e aí a gente fica assim uma bola de neve de doença o lixo faz isso então a gente precisa cuidar da higiene coletiva e fazer o tratamento do lixo antes dele ir para aí entendeu esses são os baldameiros eles vão aos bichões aos aterros públicos e eles fazem a separação aí eles correm o risco de se cortar com um vidro com um metal que é descartado no lixo doméstico de forma errada e se a gente faz a separação é bem melhor para eles entendeu a gente precisa cuidar do próximo e aqui começa a ajuda que nós damos aos baldameiros a separação do lixo para melhorar a saúde de todos lixo que não é reciclado pro é o que são restos de comida restos de alimento tá bom e os outros você já conhece a água a higiene coletiva também se fala da nossa água aqui é uma estação de tratamento que a água é bruta é pega na natureza passa pelos tratamentos para ir para a sua casa e para a minha bem limpinha para a gente poder tomar banho cozinhar lavar roupa essas coisas mas infelizmente quando as pessoas não tem uma prática de higiene coletiva você sabe o que acontece isso aqui é um dos maiores rios do estado do Pernambuco e as pessoas descartam lixo assim o nosso rio Jacuípe também tem lugar que é desse jeito e aí quem precisa pescar nesse rio para se alimentar vai pescar um peixinho que vai estar doente por isso que a gente não pode jogar lixo em qualquer lugar gente entendeu as fábricas despejam seus esgotos os seus resíduos nos rios as pessoas descartam na praia vão para a praia para se divertir e joga garrafa tampinha resto de comida embalagens na água no mar e essa água acaba voltando a estação de tratamento de água fica cheia de material que não deveria e às vezes você recebe uma água de não tão boa qualidade a mesma coisa com a estação de tratamento de esgoto o que a água que sai da nossa casa ela também vai para uma estação de tratamento de saneamento básico de esgoto passa por um tratamento e essa água depois é descartada em algum outro lugar um lugar que seja que esteja precisando daquela água não se preocupa não não vai voltar para a sua casa não só que quando a gente joga a água do esgoto no mar no rio no lago quando a gente deixa o lixo nesses lugares essa água já fica poluída e já fica contaminada você entendeu porque que a gente precisa cuidar da higiene do corpo e da higiene do ambiente tudo está relacionado à saúde e tudo precisa ser higienizado e dentro de casa nós precisamos manter o ambiente limpo e arejado não acumular lixo dentro de casa para não atrair mosquitos e roedores e outros bichinhos ficar de olho no dia da coleta do lixo qual é o dia que o carro do lixo passa na minha rua entendeu manter o ambiente onde você dorme onde você come e onde você estuda sempre limpo e levar essa prática para a rua para a sua rua para o seu bairro para a sua escola e se você já sabe disso leva esse conhecimento para outras pessoas quanto mais pessoas souberem da importância da higiene coletiva menos problemas ambientais a gente vai ter e a gente vai desfrutar de uma saúde melhor outra higiene é a higiene alimentar às vezes você está passando pela rua e vê uma pessoa pegar uma uva lá do menino que vende no carrinho de mão pega a uva que está ali e põe na boca certo a gente não pode comer os alimentos sem eles estarem higienizados olha só lavar bem frutas e legumes lavar as embalagens dos produtos não deixar os alimentos perto de produtos de limpeza a PRO trouxe uma caixa cheia de produtos de limpeza a PRO poderia colocar o lanche dela ali dentro não porque o cheiro dos produtos iam passar para o meu alimento ou poderia derramar e sujar o meu lanche e eu acabaria comendo algo que não estaria bom para se alimentar manter os alimentos na temperatura ideal para a sua conservação se o alimento precisa ir para a geladeira ele vai ter que ir para a geladeira se ele precisa estar fora da geladeira deixe ele fora da geladeira a gente precisa estar atento a essas coisas e armazenar os alimentos em locais corretos se na embalagem pede para não deixar no lugar que tenha luz a gente tem que guardá-lo no lugar onde não tenha muita luz se diz que a gente não pode deixar ele com a tampa aberta a gente não pode deixar com a tampa aberta a gente precisa estar atento para conservar os alimentos e os produtos o máximo que a gente puder até que o seu prazo de validade seja fim dado tem alimentos que a gente pode deixar o prazo de validade mas geralmente em alimentos a gente precisa consumir antes do prazo de validade lavar em água corrente lavar com a esponja usar o álcool essas coisas são comuns e a gente precisa praticar o rótulo todo mundo já conhece os rótulos porque desde a educação infantil vocês trabalham muito as coisas vocês já trabalharam com os rótulos o rótulo é esse que vem aqui dizendo o nome do produto a marca e tem outras informações muito importantes a data de fabricação a data de validade os produtos usados na fabricação e as reações alérgicas e nós precisamos ler os rótulos para saber de todas essas informações aqui tem os modelos de rótulo olha só de fundo de lata de shampoo de perfume de hidratante usar produtos de higiene vencidos pode causar alergias de alergia leve tipo uma coceirinha assim a uma coisa mais grave por isso que a gente precisa estar atento às informações dos rótulos o dia que foi fabricado e o dia de vencimento se você comprou um produto e vai vencer dia 8 de maio qual é a data de hoje a gente precisa ficar esperto com essas coisas vamos praticar o tema olha só Marli foi ao mercado para comprar alguns produtos de higiene pessoal mas só ao chegar em casa ela verificou os rótulos observa e responda nós temos um creme dental com a data de fabricação e a validade o sabonete com a data de fabricação e validade e um shampoo da mesma forma circule o produto que foi fabricado primeiro como é que eu sei para onde é que foi fabricado vai estar as letrinhas F A B um foi fabricado dia 15 de julho de 2020 22 de abril de 2021 e dia 6 de novembro de 2019 Entendeu? Qual você circularia? Isso mesmo Marque um X no produto com maior prazo de validade aí você vai ter que olhar a data completa o dia o mês e o ano só de olhar para o ano das datas de fabricação e validade você já percebe que o que tem o maior prazo de validade é o shampoo Qual desses produtos tem a massa maior? Lembra que a gente estudou medidas de massa a medida de massa é quilograma e tonelada então o shampoo a gente não vai contar porque o shampoo é líquido é de litros nós temos o creme dental e temos o sabonete qual é o mais pesado? Qual é a maior massa? Isso mesmo o sabonete ele tem 85 gramas e aqui a Pro colocou o shampoo o shampoo e o condicionador e os rótulos deles certo? Nos rótulos tem as informações a medida a medida de capacidade dele a medida de massa todas essas coisas no caso do shampoo ele é líquido então se ele é líquido não vai ser em quilo em grama ou tonelada ele vai ser em que gente? Isso mesmo no rótulo eu acho a medida de capacidade eu acho a fabricação eu acho o tipo de cabelo que o shampoo lava acho pronto ali ó cabelos com cachos isso mesmo gente todas as informações estão nos rótulos e nós precisamos pegar o costume o hábito de ler os rótulos na hora da compra a atividade que vai pra casa é sobre higiene da cabeça aos pés e você vai precisar do caderno de orientação pra fazer a leitura dele e ajudar na atividade se você ficou com dúvida você vai voltar aqui na aula vai assistir essa aula e vai ficar esperto e atento com as informações que o seu professor ou a sua professora enviar pra você ok então você vai responder cada perguntinha dessa lá quais são as ações de higiene que você já praticou hoje em sua casa quais são as ações que você e a sua família fazem para manter o ambiente limpo varrer passar o pano empalhar o telhado vocês vão ver o dia a dia de vocês tá bom hoje em dia é uma grande preocupação com o prazo de validade dos produtos e a maioria traz nas embalagens a data de fabricação e validade você vai observar é como essa atividade que a gente acabou de fazer o prazo de validade e fabricação está embaixo de cada imagem e você vai ver o dia o mês e o ano do início da validade de do sabonete do creme dental do alto e também vai citar dois cuidados com a higiene que você e a sua família costumam tomar ao guardar os alimentos quando eles chegam das compras o que que você e sua família fazem na hora de guardar a feira o que que vocês fazem com as frutas verduras com os produtos embalados com o material de limpeza e você vai anotar aí tá bem não precisa ser todos a próxima pediu dois ok cuidem bem da higiene pessoal e coletiva higiene é sinônimo de saúde tá bom gente então ó um beijão e até a próxima aula a próxima aula